Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo webinar da Bralimp Equipamentos e da Renco Químicos. Hoje trataremos de assuntos importantes nesse contexto da pandemia do Covid-19 e na sequência para toda a sociedade brasileira. Traremos assuntos, um capítulo final sobre a obtenção de laudos virucidas no Brasil. Convido a todos, inclusive, para assistirem após o webinar a enriquecedora entrevista com a doutora Clarice Arnes no YouTube da Renco Químicos. Teremos também um conteúdo sobre uma ferramenta importante para avaliação da limpeza e contaminação de superfícies, chamado ATP, uma ferramenta importante que já vem sendo utilizada no mundo e no Brasil por gestores de ambientes críticos e que é uma importante ferramenta à disposição de todos. Traremos também conteúdos relevantes sobre a limpeza e higienização em supermercados, uma área da economia que está em pleno funcionamento e requer cuidados profissionais para manutenção da saúde. E, por fim, um módulo com algumas dicas de marketing nesse momento atual e para o futuro imediato, a retomada dos negócios no Brasil. Hoje eu estou aqui com meus colegas Ana Trabalhi, da área de desenvolvimento técnico da Renco Químicos, e com o meu amigo André Fernandes, da área de treinamento da Bralimp Equipamentos e da Renco Químicos também. André, podemos começar a discutir e mostrar os conteúdos sobre os nossos laudos virucidas e como eles devem ser aplicados na realidade do mercado brasileiro? Então, boa tarde. Nós vamos falar dos laudos que sugiram muitas dúvidas. E pegamos esse conteúdo dos laudos e traduzimos em forma de folders comerciais para apresentação para hospitais, supermercados, como a gente vai falar hoje, e outros segmentos que necessitam de produtos com eficiência comprovada. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os produtos, os que todos conseguem ver na tela, eu vou apresentar alguns deles e depois eu vou mostrar em cada segmento como nós vamos atender e vamos chegar no supermercado, que é o nosso maior exemplo hoje. O primeiro produto que a gente pegou para fazer esse folder foi o Mirax S, que tem o Mirax Ox, perdão, que tem o laudo virucida e nós apresentando ele aqui. Que tipo de desinfetante que ele é? Desinfetante de área de superfície de área hospitalar e ambiente de saúde. Traduzindo que ele é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. A base de peróxido hidrogênio e quaternário de amônio de quinta geração. Esse produto, ele tem o sinergismo. Eu tenho uma ação do quaternário, mais a ação oxidante do peróxido hidrogênio. Então, o que são os ambientes que eu posso utilizar? Onde são os ambientes? Aqui nós colocamos no folder. Hospitais, casas de repouso, clínicas, laboratórios, clínica de estética, clínica odontológica, clínicas veterinárias também, ambulatórios. E a superfície que nós podemos utilizar. Esse produto, ele tem um diferencial, porque ele não é só um desinfetante. Como eu tenho peróxido e o quaternário, eu consigo fazer as duas funções. Eu consigo desinfetar e limpar ao mesmo tempo. Porque, às vezes, se eu tenho uma superfície com muita sujidade, se eu só ir diretamente com um desinfetante, aquela camada de sujidade, aquela camada orgânica que está naquela superfície, ela pode dificultar a ação do desinfetante. E isso é complicado. Por isso que muitos processos nós precisamos limpar e depois desinfetar. Seria a higienização. O processo de higienização sempre é limpa e depois desinfeta. Com o Miraxox, eu tenho um produto que faz as duas coisas numa operação só. É claro que não quer dizer que eu vou jogar e eu vou diminuir o tempo e ele vai fazer tudo rápido e para mim. Não. Eu tenho que ter a esfregação, eu tenho que ter a ação mecânica, eu tenho que ter a ação de tempo em cima da superfície e aí ele vai ser eficiente para limpar e para desinfetar. Por exemplo, aqui, superfície de contaminação. Teto, parede, piso, ralo, vaso sanitário, latas de lixo, maçaneira, telefone, qualquer tipo de superfície. Não tem contraindicação à aplicação desse produto em algum tipo de superfície, seja até tecido, couro, corino, corvinho, não tem contraindicação. Quando a gente fala em hospital, que são artigos não críticos, aqui a gente coloca equipamentos que estão dentro do hospital, termômetro, axilar, estetocoscópio, suporte de soro, aparelho de pressão, comados, papagaio, bacias, cuba e outros equipamentos que a gente pode utilizar esse produto. O mecanismo de ação, ele age por oxidação na membrana celular, causa estresse oxidativo na bactéria, ou seja, ele desidrata a bactéria, ele tira a água dessa bactéria, e a bactéria acaba desnaturando, e a gente elimina a vida dessa bactéria. Isso, no vírus, como é que vai funcionar? Aqui, na próxima página, nós temos... No próximo slide, nós temos aqui a ação, a eficácia. Quanto tempo? Por exemplo, para a bactéria, para a Mycobacterium smegmatis, a diluição de 1 para 25, um tempo de contato de 10 minutos. Para a eficiência fungicida, 1 para 25, um tempo de contato de 10 minutos. No caso de eficiência de bactérias comuns, 1 para 100, na diluição de 1 para 100, no tempo de contato de 10 minutos. Bactérias multiresistentes, diluição de 1 para 50, no tempo de contato de 10 minutos. E no caso dos laudos que nós obtemos com a Unicamp, com o Laboratório de Biologia, aqui nós temos não somente o coronavírus, o Covid-19, mas toda a família. O adenovírus, o norovírus, o MHV3, e o tempo de contato de 2 minutos na diluição de 1 para 100. Então, o laudo vai especificar em cada necessidade qual a diluição e qual o tempo de contato que eu vou ter para eliminar efetivamente aquela bactéria. Então, isso aqui vai estar te dando um note. Todos os laudos da Anvisa sobre as bactérias multiresistentes, as bactérias mais comuns, Staphylococcus, Pseudemona, Schirichia coli e Staphylococcus, eles já estão aqui. Nós temos todos os laudos e os laudos virucidas. Você vai entrar no site da Renko e você consegue fazer o download. Você vai colocar as suas informações. Esse folder, ele te dá todo um guia de diluição e tempo de contato, inclusive explicando a família dos vírus e como ele vai agir em cada um deles. Uma coisa importante também que a gente coloca em todos os produtos, no nosso catálogo e nos folders, qual o pH desse produto. Por quê? Até para contato com a pele, a questão de ficha de segurança, como esse produto vai reagir em algum tipo de contato com a mucosa, porque às vezes a pessoa usa a luva, o produto escorre, porque usou a luva de forma errada, então tem que ter esse cuidado. Então a gente coloca o pH e qual é a forma de apresentação. Bombona de 5 litros e bombona de 20 litros. Outro produto aqui que a gente vai apresentar, eu vou falar do folder também, é o Miraxa, que a gente vai utilizar muito na área de alimentos. Esse aqui, ele é a base de quaternário de amônia de quinta geração. Esse produto, ele também vai trabalhar em cima de superfixas e artigos não críticos. Então, além de ele ter aquela especificação de área de alimentos e afins. Quando a gente fala de alimentos e afins, como a gente vai falar de supermercado hoje, açougue, padaria, balança, equipamentos que a gente vai estar falando hoje quando a gente falar de cada setor do supermercado. Então, em laticínio, frigorífico, indústria de alimentos, restaurante, indústrias, padarias, lanchonetes, ele vai substituir muito bem o álcool. Por quê? O álcool, você vai fazer o álcool para limpeza, ele acaba ficando limitado a uma ação bacteriostática se você não tem uma limpeza prévia. No caso do Mirax A, ele vai ter eficiência bactericida e vai ter os laudos comprovando, além da eficiência virucida também. Da mesma forma que como o Mirax Ox, aqui eu tenho tempo de contato. Eficiência bactericida vai ser 1 para 200. Eficiência virucida vai ser 1 para 200, tempo de contato de 5 minutos. Isso no coronavírus, no adenovírus, no norovírus. Todos esses vírus, nós fizemos esses testes na Unicamp e a gente já testou que esse é o tempo de contato. Como eu posso atestar esse tempo? Porque fizemos os testes no laboratório. Nós sabemos que elimina, mas para a gente ter certeza de quanto tempo ele precisa para agir sobre aquela superfície, a gente faz o teste direto no laboratório. Prosseguindo aqui. Importante também, você vê que o quaternário, ele tem o pH mais alcalino. Então, ele vai trabalhar de forma que ele vai derreter a gordura da camada celular. Assim também ele trabalha com um vírus envelopado, como é o coronavírus, ele também vai ter essa saturação, trabalhando por alcalinidade, tirando a gordura da membrana celular e matando tanto a célula da bactéria como o vírus que é menor, ele também vai eliminar e não ter um contato menor de 5 minutos na divisão de 1 para 200. Uma coisa importante. Aqui nós pegamos todos os produtos e a Ana vai explicar como a gente dividiu aqui dentro dos produtos que nós temos, os lausos virucidas, em cada setor aonde eu vou usar cada um deles. Boa tarde, pessoal. Para destrinchar um pouquinho, a gente criou essa lâmina, porque o André apresentou dois produtos para vocês, o Mirax Ox e o Mirax A. Mas além desses produtos, nós dispomos de outros produtos para outros segmentos também e com outras aplicações. Então, eu vou entrar em cada um deles, olha, a gente está entrando aí no Mirax AD perfumado. É um desinfetante de uso geral, então ele pode ter aplicação em um vasto leque de segmentos, hospitais, hotéis, escolas, academia, residência, shopping, todos os segmentos de uso comum. E que a gente sabe que logo, logo a gente vai restabelecer esse funcionamento também. No Mirax AD perfumado, a gente trabalha com uma diluição de 1 para 100 em 2 minutos de tempo de contato. Esse tempo de contato e essa diluição comprovadas pelos laudos da Unicamp, do Instituto Biológico da Unicamp. Tá bom? Além do Mirax AD, nós temos o Mirax S, que também é um produto à base de quaternário de amônia de quinta geração. Mirax S para áreas internas e externas. Hospitais, casa de repouso, clínica médica. Ele entra como um opcional também usando um outro ativo. Para aqueles momentos, principalmente o CCIH, né, dentro de um hospital, quer trabalhar com um blend de produtos, para não formar uma resistência a bactericida, uma resistência microbiológica. No Mirax S, a gente vai trabalhar numa diluição de 1 para 200 com tempo de contato de 5 minutos. Também é laudado pelo Instituto Biológico. E aí a gente tem também a opção do Mirax BG. O Mirax BG é um desinfetante que tem o sinergismo de dois ativos, quaternário de amônia de quinta geração e biguanida. Esses dois ativos são muito utilizados na área da saúde, porque são ativos que têm uma eficácia muito grande em bactérias multiresistentes, como a KPC, a Sinetobacter, a Salmonella, Pseudomonas. Também fizemos os laudos para esse produto para o coronavírus. Então, além do coronavírus, aquele leque de vírus que o André apresentou para vocês. No Mirax BG, a gente laudou esse produto para uma diluição de 1 para 200 em 5 minutos também. Então, uma diluição... é muito importante isso, porque quando a gente trabalha com o sinergismo de dois ativos, a gente consegue trabalhar num percentual de ativos menor, numa diluição maior, trazendo menos toxicidade ao ambiente. Além do Mirax BG, nós temos o Mirax A. O André falou um pouquinho dele também, vou só alencar algumas situações. O Mirax A é o produto que é registrado na Anvisa para a indústria de alimentos. Então, isso é também uma exigência da Anvisa, da vigilância local, da vigilância sanitária local, que ele tenha esse registro em alimentos pela Anvisa. Também pode ser utilizado em laticínios, frigoríficos, dentro do supermercado que nós vamos falar daqui a pouquinho, rotisserias, padarias, esse é o produto correto para utilizar. Também a base de quaternário de amônia de quinta geração. Posso fazer um comentário, pessoal? Eu gostaria de salientar que eu vou falar de relevância em marketing e essas fichas promocionais, com todas as explicações que constam nos laudos, estão disponíveis no site da Renco Químicos, na área de marketing. Vocês podem fazer o download dessas fichas, utilizem para fazer comunicação para os clientes, sejam relevantes, mostrem a eficácia dos produtos, o cuidado que nós tivemos de certificar e de obter laudos para toda uma família de produtos, desde a nossa linha mais simples, que é a linha Mirax, perfumada para ambientes gerais, até os de Biguanida para áreas críticas de saúde. Tomamos esse cuidado para que nós tenhamos a máxima eficácia de acordo com cada ambiente e é nosso papel indicar o produto certo para cada situação. Nós não precisamos usar produtos muito fortes para situações onde não se exija isso. Então, nós disponibilizamos todas essas informações para que nós façamos a limpeza profissional da maneira mais correta possível. Visitem o nosso site, utilizem essas fichas, se cadastrem e recebam os laudos para fazerem um trabalho ainda mais eficiente. Ok, pessoal? É isso. Bom, agora nós vamos mostrar para vocês uma ferramenta que nós chamamos de ATP, uma ferramenta utilizada na avaliação se a limpeza é eficaz e se existe ainda o risco de contaminação em superfícies fixas. É uma ferramenta muito utilizada fora do país e por gestores de áreas críticas aqui no Brasil e que está se difundindo cada vez mais. Ok, pessoal? Vamos ver os vídeos e, na sequência, os nossos colegas da área técnica vão comentar alguns aspectos importantes sobre isso. Podemos ver o vídeo? Diversos ambientes e superfícies podem estar contaminados com vírus e bactérias. Lugares comuns de nosso dia a dia. Shopping, condomínios, empresas, escritórios, escolas. Como parte do procedimento de limpeza, a desinfecção é um processo muito importante capaz de eliminar vírus e bactérias. Existem vírus e bactérias em todas as superfícies? Verdade ou exagero? Vamos utilizar o luminômetro, medidor de ATP e SWAB, que mostra a presença de partículas de micro-organismos em uma superfície. E ele é muito usado em hospitais para validar a eficiência da limpeza. E em outros países, é usado também na limpeza geral. Se o resultado for menor que 30 URLs, está comprovada a eficiência da limpeza e desinfecção. Se ficar entre 30 e 50 URLs, reavaliar todo o procedimento de limpeza. Se estiver acima de 50 URLs, está reprovado o processo ou produto de limpeza. Vamos ver o resultado dessa superfície, que é tocada por centenas de vezes por dia. Agora vamos aplicar o Mirax Oxy dentro das diluições indicadas na maçaneta para a ação de desinfecção. O resultado mostra que a desinfecção com o Mirax Oxy foi extremamente eficiente. E ele pode ser utilizado em qualquer superfície, deixando os ambientes mais limpos e seguros. Mirax Oxy, desinfetante uso hospitalar, recebeu laudo virucida certificado pelo Instituto de Biologia da Unicamp contra o coronavírus e outros, além de bactérias. Conheça a nossa linha completa de desinfetantes. Mirax S, Mirax A, Mirax BG, Mirax Oxy, Mirax Uso Geral. Fragrâncias. Bom, vocês assistiram o vídeo de ATP. ATP é adenosina trifosfato. É um sistema de monitoramento de eficiência da limpeza. É uma excelente ferramenta de validação. Esse vídeo que nós passamos para vocês é um vídeo que nós fizemos nessa maçaneta que comprova como a limpeza é eficaz. Nós usamos o desinfetante Mirax Oxy nessa aplicação e a gente consegue por aí validar o nosso processo. Um supermercado profissional exige uma limpeza profissional. Então vamos entrar dentro do mérito de fluxograma, o que é utilizado em cada setor dentro do supermercado, nesse fluxo de pessoas, essa demanda grande que está agora na pandemia. Vou passar para o André, que vai começar a conversar com a gente sobre isso. Bom, prosseguindo para a parte de supermercados, nós temos, aqui fizemos um fluxograma, como a Ana disse, e dividimos o setor do supermercado em cores. A Abralimpia, em termos de equipamentos, disponibiliza um sistema de cores para você poder evitar a contaminação cruzada. Você tem uma cor para cada setor, para que você não utilize um balde, por exemplo, que foi utilizado no açougue, utilizar ele num banheiro e vice-versa, trazer uma sujidade de um banheiro para uma padaria ou um paninho que estava sendo utilizado no caixa, está sendo utilizado na balança onde pesa a carne. Então é muito importante você dividir cada setor, porque cada setor do supermercado é como se fosse um ambiente diferente para limpar. Então como é que nós dividimos aqui nesse mapa? Nós colocamos a cor amarela para a padaria. Não existe hoje um padrão no Brasil que cor é para cada coisa. Em lixo, em coleta seletiva, existe. Nós seguimos a segunda norma do CONAMA. Mas para limpeza e equipamentos não existe. Então nós estamos dando uma sugestão de cores para evitar a contaminação cruzada. Nosso exemplo aqui, eu peguei a padaria como principal exemplo. E nesse fluxograma eu já coloquei os equipamentos que eu vou utilizar e os produtos da Renco que eu vou utilizar. Os equipamentos da Bralímpia e os produtos da Renco Químicos que eu vou utilizar nesse setor. Então aqui na padaria nós temos N tipos de sujidades, sujidades orgânicas, às vezes você tem queijo, você tem presunto. Então a sujidade tem um nível de sujidade. Que produtos eu elenquei aqui da linha Renco para ser utilizado? O Chef Clor, que é um detergente clorado, que eu vou lavar o piso, que eu vou lavar bancadas, alguns tipos de superfícies, que ele é um detergente clorado, limpa e desinfeta ao mesmo tempo. O Chef Alcalino, que é um desengordurante pesado, alcalino como o nome diz, para forno, forno combinado. Eu vou mostrar uma foto aqui de um forno combinado, o antes e depois para vocês entenderem como esse produto funciona. O Brilha, que é o nosso detergente neutro, para lavagem de louça e utensílios. O Chef Sanitis, que é um sanitizante para lavar frutas, legumes, verduras, porque às vezes a gente precisa fazer a higienização da casca do alimento ou de folhas, e você precisa fazer isso com um sanitizante próprio para a área de alimentos, que vai ter contato ali com o alimento e não vai contaminar esse alimento. Além do Miraxar, que nós falamos no começo aqui, que tem o laudo bactericida e tem o laudo virucida contra o coronavírus, que a gente conseguiu junto à Unicamp. Por exemplo, aqui dentro dos equipamentos, eu coloquei aqui alguns, eu coloquei o principal aqui que a gente fala, quando a gente fala de limpeza úmida, é o balde do blue, você trabalhar com duas águas. Nesse caso aqui está o balde amarelo. Por quê? Porque padaria é o balde amarelo, esse balde não pode sair da padaria, esse balde não pode ir para o açougue, esse balde não pode ir para o salão, esse balde é da padaria. E muitas vezes a gente tem aquela oportunidade de entrar no mercado, nós que trabalhamos nesse mercado de limpeza, a gente sempre procura onde estão os equipamentos. E às vezes a gente olha lá e tem um balde com água suja, com pano dentro, tudo errado, gente. O que era para ser um ponto de limpeza vira um ponto de contaminação. E no caso, esse balde aqui tem que ser muito bem cuidado, porque isso aqui tem que ser o ponto de limpeza referencial. Os equipamentos, o LT tem que ser amarelo, o Maxi-Roll tem que ser amarelo, a escovinha tem que ser amarela, a lixeira tem que ser amarela. Porque quando vai fazer a higienização, tira a lixeira dali, lava, aí eu estou usando a lixeira do açougue, levo ela para a padaria e aí troco. Não, se eu tiver a lixeira amarela ali, aí não é coleta seletiva, é só para distinguir de qual setor é aquela lixeira eu não levar uma sujidade orgânica, desnecessariamente para um lugar que não tem sujidade orgânica. Aqui nós dividimos aqui, eu coloquei aqui o exemplo do chefe alcalino num forno combinado. Esse é um forno combinado que deveria ser limpo com uma frequência, quando você não limpa com frequência, acontece isso aqui. Com o chefe alcalino, você com a diluição de 1 para 5 até 1 para 30, borrifando dentro do produto, sem colocar a mão dentro, só com a auto limpeza e o vapor do forno, você consegue um resultado como esse. No caso aqui eu coloquei o chefe alcalino, ele também tem a opção de 1 litro, que facilita também na manipulação você colocar um borrifador ali diretamente na boca da garrafa e fazer a aplicação. Então é um produto que ele é efetivo em sujidade carbonizada, em gordura carbonizada, em gordura até caramelizada, em coifa, além do forno combinado e outros tipos de forno, forno de pão comum, fornos autobox, fornos menores, que no caso, o forno combinado você pode jogar água à vontade, tem mangueira, dependendo da marca do forno, sempre a tentar. E esses fornos, eles geralmente utilizam aquelas pastilhas e hoje em dia, essas pastilhas são importadas, o preço está absurdo, estão procurando novas ferramentas e o chefe alcalino tem atendido em todas elas. Aqui nós dividimos a padaria e rotisseria, né, também, os produtos, né, aqui a imagem deles e todos os produtos que eu falei ali no mapa, aqui como quais são eles e as suas diluições, você pode verificar também no nosso site. Qualquer produto aqui, você vai clicar, vai ter informações lá sobre diluição, ficha de segurança, boletim técnico também. O próximo setor do supermercado é o açougue. O açougue eu coloquei como vermelho, não só para, porque açougue e sangue tem a ver com vermelho, mas eu falei, é uma sugestão, pode ser outra cor, mas até para destacar que é onde eu tenho maior carga de sujidade orgânica, é o açougue. Então a gente coloca o vermelho. O produto no açougue diminui, porque você não trabalha tanto com mope, geralmente o piso é estrado, então você não limpa tanto o piso, você joga só água e produto e faz a esfregação com LT, depende muito de açougue para açougue, aqui eu estou fazendo uma síntese do que a maioria que a gente encontra no mercado. O chefe cloro, que é o detergente clorado, o chefe alcalino que eu acabei de mostrar que a gente usou no forno, e o chefe multibac, que é um detergente desinfetante para equipamentos, então serra-fita, máquina de moer carne e outros tipos de equipamento, balcão refrigerado, que não vai agredir aço inox, alumínio, ferro, não vai provocar corrosão em pouco tempo. Então é um produto que vai ser eficiente. E os equipamentos vermelhos, né? A LT vermelha, escova vermelha, lixeira vermelha, rodo vermelho, o maxi rodo vermelho, para que? Para que esse equipamento não saia desse setor e vá para outro setor. Nesse momento isso é ainda muito mais importante, porque eu posso ter ali qualquer contaminação. Uma coisa importante, o Mirax A também entra aqui, principalmente para a limpeza de balança. Sempre tem aquela sacola suja de sangue, de gordura, a mão da pessoa que está ali, pega na balança, pega nos números da balança, que está sempre trocando a sujidade ali, em vez de você utilizar o álcool, que é eficiente. Até certo ponto você tem um produto que vai ser mais eficiente, com a diluição maior, com um custo muito menor, e vai eliminar bactérias e vírus sobre aquela superfície da balança, por exemplo. E os produtos que a gente elencou aqui, o chefe cló, o chefe alcalino e o chefe multibac, para atender a parte do açougue. O salão, que é a parte maior. O salão vai ter que ter várias áreas separadas, porque tem vários tipos de sujidade, porém é como se fosse um ambiente só. Então nós colocamos aqui o álcool gel. O álcool gel não é só na entrada, gente. Eu tenho que ter um álcool gel no hortifrute. Eu tenho que ter um álcool gel em outros tipos de superfície, onde tem laticínios, por exemplo, onde tem danone, leite, essas coisas. Tem que ter um álcool gel ali, porque as pessoas sempre pegam, estão sempre com a mão úmida. Então tem que ter pontos de cheque para que a pessoa chegue lá, utilize o álcool gel e faça a higienização das mãos, porque está sempre pegando em algum alimento ou outro. O Clionofuan, que é o nosso limpador para máquina lavadora e extratora, aquela máquina que já lava e já aspira o produto. Então esse produto não faz espumação e é eficiente, para tirar até gordura do piso, dependendo da diluição. A diluição desse produto é uma limpeza pesada, a gente faz até de 1 para 70 até 1 para 200, numa sujidade leve. E o Mirax Ox, uma coisa que eu queria atentar aqui, importante, quando a gente fala de equipamento dentro do salão, do salão, eu falo loja, supermercado, aqui você vai precisar de um carro funcional completo. Então o carro funcional, eu coloquei aqui o carro funcional América, que ele vai ter um saco hamper com capacidade de 80 litros, então você vai colocar um saco de 100 litros ali, tem como prender, tem a tampa, tem como prender as bordas do saco, então ele não fica solto dentro do saco. Eu tenho uma pá coletora que vai me auxiliar, mas eu não faço varrição, eu faço mopiamento a seco com o mop pó. Em mercados, a gente trabalha com o mop desde 40 cm até o mop de 1,20 m para corredores, então para ganhar eficiência. Cheguei no final desse processo, aí sim eu utilizo a pá e a mini vassoura, e recolho ali a sujidade solta, que a gente fala que é a limpeza seca, o mop pó. Depois da limpeza seca que vem a limpeza úmida, e eu uso o mop com o balde doblô com duas águas, e aí eu faço a separação de o que é a água suja, onde eu vou lavar o mop e o produto químico. Qual o produto químico que eu vou usar aqui? Eu posso usar o Clionofon no mop também, e posso usar o Miraxox, que vai ter poder de limpeza e poder de desinfecção, mesmo que o piso seja tratado, ele não vai agredir o piso, dependendo na diluição que eu escolho ali para fazer. A placa, sempre que eu vou fazer uma limpeza úmida, com clientes dentro da loja, eu tenho que colocar a placa de piso molhado, tem lei em várias cidades, e você tem que colocar ali para se resguardar, na hora de fazer a limpeza, colocar a placa de piso molhado, para que todos atentem que ali está sendo feita uma limpeza úmida. O espanador eletrostático, você consegue limpar ali o que está na gôndola, então esse carro completo, muitas vezes um carro desse só, não consegue atender todo o mercado. Quantos metros, André, um carro desse, um carro América, consegue atender? Dependendo, se você não tem escada, se você não tem divisões de setores, consegue atender até 200 metros. Acima disso, fica muito tempo para você andar e recarregar o carro. Então muitas vezes você tem que ter um carro em um ponto, e um outro carro em outro ponto, para que eles possam se encontrar em um lugar comum, para que você consiga atender todas as áreas do supermercado. Quando a gente fala, uma parte muito importante, que é onde está tendo maior dificuldade, é a parte do check-out, são os caixas. A gente tem aquelas esteiras de borracha, e um material muito poroso. A Ana tentou aqui para o ATP, que a gente fez na maçaneta. Aquela maçaneta é um aço inox, parece um aço inox, então ela é super lisa. Agora você imagina a quantidade de sujidade, que pega naquela maçaneta. É uma. Agora você imagina a quantidade de sujidade, que pega nessa esteira do caixa, do check-out do supermercado. É muito maior. É uma sujidade absurda. Nesse caso, eu preciso de um produto que limpe e desinfete. Por quê? Se eu só desinfetar, a quantidade de sujidade orgânica, que está naquela esteira, vai continuar. Então eu preciso tirar aquela sujidade orgânica, e ao mesmo tempo desinfetar e proteger aquela superfície. Isso porque outra pessoa vai tocar, outro alimento vai tocar, e isso tem que ser constante. Fora a pessoa que está no caixa, está higienizando as mãos, está higienizando também a maquininha de cartão que as pessoas tocam para colocar a senha e para fazer o pagamento. Hoje os supermercados estão se preparando, colocando barreiras físicas para que não tenha nenhum tipo de contato, de saliva ou de transpiração entre uma pessoa e outra. Mas sempre tem esse contato indireto. A pessoa pega na máquina, o caixa pega na máquina. Então indiretamente as pessoas se tocam. Então tem que estar sempre fazendo essa limpeza. Tem lugares que está exigindo fazer a limpeza em cada cliente. A cada cliente usou, passa e limpa. E isso tem que ser respeitado, não exatamente para cada cliente, mas tem que ser bem feito, porque senão vai estar sempre contaminando e cada vez mais, e essa carga só aumenta. Então, no caso aqui eu coloquei o Miraxox, porque ele vai conseguir fazer isso. Limpar, tirar essa sujidade e desinfetar essa superfície, no caso do checkout do caixa do supermercado. Os produtos aqui que a gente vai utilizar na loja, o álcool gel para as mãos, o Miraxox para a superfície, o caixa, como eu falei, e o Clunolfo 1 para a máquina, a lavadora extratora que vai fazer, ou no MOP para a manutenção e manter esse piso limpo também. O próximo setor é a área externa, mas eu vou dar um pulo aqui na área externa, que é a parte importante, coleta seletiva. Na área externa tem que ter lixeiras, e não somente lixeiras, lixeiras por ter lixeira, porque tem que ter lixeira, tem que ter as lixeiras de coleta seletiva, nas cores aqui, papel, plástico, vidro e metal, e também tem que ter lixeiras que você não precise tocar, ou lixeiras com pedais, nós vamos passar um vídeo também falando sobre isso, e também lixeiras como essa que eu estou mostrando para vocês, que é um gari com uma tampa especial, é uma lixeira de 240 litros, com uma tampa que eu não tenho necessidade de tocar na lixeira para dispensar o lixo, então ela vira uma grande lixeira, fácil de transportar, não fica difícil de você deslocar de um lugar para o outro, e você tem uma capacidade muito grande. Então, o problema de uma lixeira de área externa, é que ela enche muito rápido, e aí dá muito trabalho você ter que estar esvaziando ela, essa aqui você simplesmente pega com as rodas, você tomba e leva até o lugar que precisa utilizar. Uma coisa importante que a gente vai falar na área externa, são a limpeza dos carrinhos, porque geralmente os carrinhos não ficam dentro do mercado na mesma área, nós temos ali onde fica o estacionamento dos carrinhos, e nesse setor nós vamos ter o álcool na entrada e o Mirax A para fazer higienização. Hoje nós vamos até passar um vídeo para vocês como algumas empresas estão criando soluções para higienizar os carrinhos e fazer essa limpeza de uma forma mais macro, porque existe um processo, uma lei inclusive, vamos falar sobre isso, que obriga essa limpeza, essa desinfecção dos carrinhos. Só que agora está sendo uma coisa muito mais vista e nesse vídeo que nós vamos passar para vocês ele vai mostrar, exemplificar como é feito esse processo e como nós podemos fazer de uma forma mais eficiente esse processo de limpeza. Nós conseguimos soltar o vídeo? E aí 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 viram que bacana pessoal esse vídeo ilustra um pouco as soluções que a gente tem encontrado no mercado que algumas empresas estão trazendo novidades trazendo tecnologia para facilitar essa desinfecção como a pandemia veio e nos pegou de emergência então todas as empresas tiveram supermercados tiveram que adequar os seus processos a gente viu pela apresentação do André que a gente tem quatro fatores super importantes produtos profissionais rotina de limpeza equipamentos de qualidade e treinamento é não adianta a gente ter um super produto os laudos se a gente não tiver esses quatro fatores andando junto nesse sistema que a gente passou para vocês no vídeo foi utilizado o nosso produto Mirax S que é um desinfetante a base de quaternário de amônia de quinta geração tá bom a gente utilizou ele a 1 para 200 então ele acaba saindo nessa direção muito econômico muito mais econômico que o álcool que está sendo utilizado hoje muitos lugares para esse para esse segmento para fazer a desinfecção dos carrinhos em cinco minutos então ele passa nesse túnel ou até feito a pulverização manual mesmo com pulverizadores pulverizador costal de grande escala é feito a pulverização dos carrinhos depois de cinco minutos ele tá seguro para uso eu vou passar a bola agora para a nossa para nossa equipe de marketing pro e vai trabalhar um pouquinho com vocês obrigada bom já que eu sou um profissional de marketing eu vou chamar um vídeo promocional de um item que é muito importante na prevenção das contaminações cruzadas e na gestão de resíduos em empresas e instituições de qualquer ramo de atuação ou segmento por favor cestos com pedal no combate ao coronavírus manter o aceio e desinfecção das mãos é fundamental para evitar o contágio os cestos com pedal bralímpia são perfeitos para prevenir a contaminação das mãos pois evitam o contato das mesmas no descarte do lixo ou resíduos para reciclagem são diversas opções de litragens para atender as necessidades de empresas de todos os setores além disso são fornecidas em diversas cores que permitem a identificação de áreas onde podem ser utilizadas previnindo as contaminações cruzadas superfícies lisas e cantos arredondados permitem fácil higienização dos cestos aumentando a segurança de seu uso entrega imediata para todo o brasil converse com nossos representantes eles estão sempre prontos para lhe atender 22 anos zelando pela qualidade de vida no brasil e no mundo conte sempre com a máxima qualidade bralímpia vocês viram um vídeo de cestos com pedal um item importante para evitar o contato das mãos com as contaminações nossos produtos têm uma série de diferenciais que auxiliam na manutenção da saúde e no correto gerenciamento de resíduos em diversos ambientes tá bom bom agora nós vamos passar por nosso conteúdo de marketing repito são todos bem-vindos vou falar um pouco da minha experiência da experiência das nossas empresas no mercado sempre que a fomos tratar de marketing hoje digo que nosso castelo de cartas tão duramente construído durante décadas na nossa economia nas nossas empresas nas nossas nos nossos procedimentos na nossa vida pessoal e profissional ela foi atacada de uma maneira irreversível eu digo e que o mundo nunca mais será o mesmo então em termos de aspectos de marketing nós que temos a oportunidade de trabalharmos com diversos setores da limpeza profissional no brasil as associações e seus profissionais que sempre dispendem uma força enorme para profissionalização do segmento no brasil e como temos participação também é no mundo todo vemos esse esforço de diversos profissionais das associações isso abra limpe abra fac que mulheres do facilites diversas associações trabalhando duramente para profissionalização profissionalização do setor lidamos com os distribuidores suas equipes comerciais seus técnicos seus empresários é lidamos também com a nossa equipe comercial que varre o mercado através de informações fornecendo argumentos importantes para profissionalização e digo que a cultura da limpeza no brasil é ela sempre teve um olhar da sociedade que precisava melhorar muito digo que esse esse gap essa 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 lacuna que existia na limpeza profissional no brasil ela foi preenchida quase que imediatamente com a ocorrência da pandemia no brasil então hoje eu nunca vi um movimento tão grande de empresas usuários clientes fabricantes técnicos químicos interagindo entre si para buscar uma solução mais efetiva possível para evitar a contaminação e a disseminação dessa doença no brasil bom eu vou falar um pouco sobre marketing nesse momento atual como podemos nós que somos players do mercado na área comercial inclusive os nossos clientes e usuários e um pouco da limpeza doméstica também no brasil que vai vai mudar de maneira inequívoca tá sempre que eu falo de marketing eu sou um profissional da bralímpia e da renco é todos devem conhecer o ciclo de siner são os quatro componentes principais que regem a limpeza com esses quatro componentes principais você consegue efetuar qualquer limpeza é da mais da das áreas críticas a limpeza mais simples e as nossas empresas elas constituem uma solução completa já que a renco químicos é se se envolve com a ação química e a bralímpia equipamentos é a ação mecânica tá bom então o meu contexto meu conteúdo tá voltado para essa questão de ação química e ação mecânica tá ok vamos lá como eu disse acho que a cultura no brasil ela da limpeza profissional ela tomou um choque com a pandemia e eu digo que o tempo de vender preços acabou aquela forma que nós tínhamos a sociedade brasileira tinha de encarar a limpeza como sendo o último elo da cadeia geradora de da economia brasileira ela mudou radicalmente nesses últimos meses tá digo sempre que nada se faz assim né nessa vida no planeta terra sem que haja limpeza para nascer você precisa da limpeza e até para morrer você precisa da limpeza a limpeza é responsável direto pela nossa evolução e pela qualidade de vida durante toda a nossa vida no planeta então o tempo de vender preços acabou né hoje chegou o tempo de vender valor não não vender não chegou o tempo de agregar valor nós os profissionais nós os players desse segmento é e eu reconheço isso em uma grande parcela da comunidade profissional da limpeza no brasil é tem agora de tomar a liderança e agregar valor a disseminar o valor transmitir conhecimentos transmitir conhecimentos úteis para que a limpeza profissional atinja o seu status devido na sociedade brasileira na sociedade mundial e ocupe o seu lugar devido bom então chegou o tempo de disseminar o valor é isso que nós estamos fazendo aqui inclusive é reconhecemos que estamos aqui perto um dos outros mas tomamos cuidados muito específicos na higienização dos ambientes na proteção das equipes e dos profissionais que estão aqui conosco e achamos que o assunto é pertinente e muito importante para o momento atual é importantíssimo que clientes que usuários saibam exatamente como efetuar a limpeza profissional e combater essa terrível ameaça que está pairando sobre nós digo que o mundo nunca mais será o mesmo porque conversando inclusive na entrevista com a professora titular do instituto de biologia da unicamp ela mesmo afirmou que essa pandemia esse tipo de contaminação não vai não vai parar por aqui hoje eu vi uma pesquisa de um pesquisador de uma universidade americana disse que o coronavírus ele pode mudar e se tornar comum como por exemplo uma gripe h1 nenhuma como outras vezes que já ocuparam o espaço na sociedade e que podem voltar ou seja temos que prestar atenção cada vez mais na limpeza profissional e na limpeza doméstica tá certo é muito se falava já antes da pandemia sobre como a falta de limpeza os processos inadequados de limpeza traziam prejuízos para as empresas né diziam que colaboradores faltam de maneira não planejada no trabalho por ano cerca de 7.7 dias oito dias por ano isso significa 54 por cento da diminuição da produtividade uma queda de 39 por cento de vendas ou serviços para os clientes a usp fez uma pesquisa dizendo que desses 7.7 dias quatro dias por ano de faltas estão ligados a problemas alérgicos causados pelo acúmulo de pó e poeira nos ambientes de trabalho são perdas significativas para o para a economia do brasil por exemplo é 94 por cento afirmam que não voltam a restaurantes ou estabelecimentos que percebam que o banheiro está sujo a falta de limpeza sintomas de gripes e resfriados diminuem de 3 a 8 por cento o nível de serviço que o colaborador presta dentro da sua equipe em relação a raciocínio matemática formulação de estratégias redação e relacionamento com interpessoal com os outros colegas procedimentos inadequados da limpeza que são feitos por horas a fio de maneira repetida inadequadas causam um impacto nos trabalhadores causando as dort as doenças osteomoleculares relacionadas ao trabalho causando um alto grau de absenteísmo o absenteísmo é a segunda maior causa de afastamentos do trabalho no brasil importante isso por isso a utilização de equipamentos que nós da indústria nos preocupamos com ergonomia com produtividade com prevenção da contaminação é muito importante tá porém a limpeza feita de maneira adequada e isso é muito importante nos dias de hoje a limpeza feita de maneira adequada ela reduz em 80 por cento a contração de gripes e resfriados reduz de maneira automática 62 por cento das superfícies contaminadas por vírus e bactérias que é o nosso caso hoje e diminui 46 por cento os níveis de absenteísmo isso é muito importante a uma pesquisa do green building consul que é uma pesquisa é uma entidade que administra e associa com prédios verdes edifícios verdes a ela fez uma pesquisa e demonstrou que a limpeza otimiza o fluxo de trabalho em escritórios em até 16 por cento nas fábricas a otimização da produtividade é até maior 40 por cento olha como importante que os colaboradores além de não serem afetados pela falta de limpeza percebam no ambiente onde trabalho que a limpeza é bem feita é um cuidado que você tem com a pessoa é o cuidado que você tem com o ser humano isso é muito importante posso definir aqui que empresas limpas dão lucro essa é uma frase inclusive da issa associação internacional da limpeza do qual nós somos associados empresas limpas dão lucro é muito importante isso ok vamos lá e além do que a limpeza hoje ela deixa de ter uma vital importância sobre a economia mas ela passa a ter uma vital importância social nós vimos como as doenças podem se disseminar em ambientes a rapidez que elas podem se disseminar e como a limpeza ataca diretamente essa disseminação vimos isso no dia a dia temos visto isso nos jornais temos visto isso nas nossas equipes nos nossos distribuidores nos gestores de saúde então isso é muito importante a limpeza passa a ter uma vital importância social importância social ok posso até citar aqui o exemplo dessa lei que saiu agora inclusive que os supermercados eram obrigados a higienizar os carrinhos e as cestas de compra ah não não é agora essa lei de 2017 percebam como a sociedade vai olhar a limpeza de uma outra maneira essa é uma lei de 2017 que foi posta a prova agora é importante que nós tenhamos ciência do que é importante em termos de limpeza temos órgãos temos associações trabalhando para isso e é hora de parar e pensarmos em termos um novo enfoque sobre a limpeza profissional no Brasil tá certo pesquisa já vinha demonstrando que consumidores domésticos já tinham uma nova postura em relação aos produtos de limpeza que usam em suas residências e até em suas pequenas empresas como consultórios de odontologia clínicas veterinárias academias salões de cabeleireiro porque porque produtos multifuncionais produtos clorados limpadores de banheiro já apresentavam crescimentos anuais muito acima do PIB e do próprio desenvolvimento de outros produtos dentro do varejo detergentes por exemplo crescem há anos a 10% no varejo então o consumidor final o consumidor residencial já vinha tendo uma nova postura em relação a produtos de limpeza no ano passado mais de um ponto três milhões de milhares é se converteram em produtos que tenham sejam mais concentrados e perfumados ou seja é uma entrada muito vigorosa de novos consumidores do mercado buscando produtos que tenham maior qualidade e maior eficiência dado importante isso para vocês que trabalham com distribuição para vocês que têm lojas é muito importante prestar atenção nesse conhecimento e prover soluções mais profissionais ok desses pesquisadores desses consumidores 82% buscam soluções para facilitar a sua vida nós tivemos na limpeza doméstica muitos fatores que impactaram a maneira como os consumidores veem a limpeza falta de tempo nós tínhamos a mulher que em outras épocas era a quem geria o lar hoje a mulher ela é corresponsável ou até a maior geradora de renda dentro das famílias falta de tempo a escassez de água o custo da energia elétrica o aumento dos funcionários domésticos com a regulamentação de trabalho ou mesmo aumento do custo da limpeza doméstica efetuada pelos pelas pessoas que estão na informalidade ou seja tudo isso fez com que as pessoas dentro das das suas residências olhem para para limpeza de uma maneira diferente isso é um mundo de oportunidades isso é como o mercado está se movimentando desses 82 48 por cento dos consumidores eles optam pela diferença diferença da diferença da qualidade ou seja a época de vender preços acabou agora nós temos que vender qualidade e eficiência ok bom vimos aqui que sofremos um grande abalo no nosso castelo de cartas em 2020 pela pandemia mas é hora de reagirmos temos um futuro imediato à frente a vida não vai acabar temos que continuar a nossa luta e a nova e o nosso caminho tá ok e nesse novo momento que nós vamos viver é eu digo que a palavra de ordem é relevância tá para todos os players todos os profissionais envolvidos nesse segmento de limpeza seja o residencial seja o profissional agora a palavra de ordem é relevância ok fabricantes através de seus químicos através do marketing através das equipes técnicas através dos vendedores todos têm que se capacitar em melhor todos têm que ser mais relevantes para a sociedade para seus clientes e para seus consumidores os canais de distribuição também os empresários dos canais de distribuição os técnicos através de sua capacitação e suas equipes comerciais têm que entender em mais de limpeza mais de química mais de ergonomia mais de procedimentos para serem relevantes para o mercado e serem e fazermos a diferença juntos e mesmo os clientes eu tenho participado de diversas lives de diversas reuniões eu vejo como as grandes as médias as pequenas empresas estão se movimentando para entenderem melhor o que é limpeza e como ela causa um impacto direto na sua performance eu sei que existem gestores que já estão atuando em alto nível até pela própria características das suas operações onde a limpeza tem impacto direto nos resultados eu sei já existem mas lembrem-se existe um gap muito grande no brasil em relação à limpeza esse gap ele tem que ser preenchido por nós nós somos os players e os responsáveis por essa mudança e os consumidores finais esses nunca mais vão mudar a gente né as compras nunca mais vão entrar nos lares sem que sejam limpas os lares vão ser limpos de uma outra maneira mais exigente e isso tudo é um mundo de oportunidades é um aperfeiçoamento da nossa sociedade e nós somos os responsáveis direto por isso ok bom falando em relevância eu listei aqui três tópicos que os que eu considero os mais importantes é um deles é isso que nós estamos fazendo aqui e não só nós vemos outros fabricantes vemos as associações vemos os nossos distribuidores é fazendo lives gravando filmes é imprimindo materiais para chegar na mão dos clientes e os usuários e levar relevância disponibilizar conhecimentos para as empresas e usuários clientes e gestores da limpeza contribuir positivamente nesses novos cenários e fazer negócios são mais importante bom disponibilizar conhecimento para empresas clientes e gestores da limpeza eu sei que que existem já a pessoas que utilizam por exemplo meio digital de maneira excelente mas quando nós consideramos o universo total de por exemplo de canais de distribuição de compradores ainda existe uma uma deficiência muito grande então se você pode disponibilizar conhecimentos através do e-mail marketing uma coisa tão simples existem muitas ferramentas para você utilizar para você mandar uma mensagem saber se aquela mensagem foi lida se houve interesse se aquela pessoa já não está mais ali se ela não está quem está quem é esse comprador quem é esse gestor que está ali então é você tem diversas ferramentas a sua mão que você pode utilizar de maneira imediata os blogs por exemplo os blogs da renco e da bralimp estão sempre atualizados com assuntos importantes essa matéria da higienização de carrinhos está no nosso blog desde 2017 então dissemine conhecimento contribua positivamente utiliza as ferramentas que você já tem mãos para isso tá pra isso aí eu pergunto sempre você tem uma base atualizada dos seus clientes os e-mails os telefones você essa base de dados que você tem ela é segmentada para você poder fazer fazer ofertas pontuais oferecer produtos que hoje estão sendo necessários para hospitais clínicas e serviços de saúde você tem essas essa divisão na sua base de de clientes do seu sistema interno é essa base ela reflete a condição da carteira de relacionamento o cliente ativo ele é adimplente ele é inativo ele não existe mais tudo isso permite que você faça ações rápidas e contribua positivamente e faça negócios isso é muito importante outra coisa importante empresários capacite a sua equipe de atendimento utilize o meio online porque hoje no meio online existe um vasto conteúdo para capacitação utiliza as plataformas virtuais com para reuniões de capacitação com as indústrias por exemplo nós estamos sempre à disposição para agregar conhecimento para essas equipes de atendimento elas são as responsáveis por oferecer cada vez mais produtos assertivos para o mercado é muito importante isso nós não podemos focar só no produtos de baixo giro de margens baixas agora é a hora de nós sermos relevantes e levarmos para os clientes soluções realmente efetivas e a equipe de atendimento é o terreno fértil onde isso acontece por isso capacite as suas equipes de atendimento os seus vendedores os seus técnicos para que levem informações relevantes e úteis para nossa sociedade ok voltando eu sei que existem distribuidores grandes que existe que já usam ferramentas de marketing mídia digital marketing digital entretanto nós temos uma grande base de distribuidores que podem evoluir podem se utilizar dessas ferramentas e fazer a diferença principalmente fora dos grandes centros quando a gente considera limpeza nos grandes centros ela é uma coisa fora dos grandes centros ela é ainda mais carente ela precisa de mais informações ela precisa de pessoas mais capacitadas e formadas no tema limpeza profissional então é importante capacite as suas empresas com a sua equipe de atendimento os seus vendedores e os seus técnicos é torne-os consultores de e limpeza dentro da das equipes comerciais que nós trabalhamos nós vemos que os agentes comerciais e técnicos que tem os melhores resultados são aqueles que são capazes de identificar nos ambientes possíveis soluções que sejam importantes para performance da empresa nós não somos vendedores nós somos consultores serviços de performance além de sermos guerreiros globais da saúde então capacite a sua equipe você que é um agente comercial você que é um técnico busca capacitação hoje o meio digital oferece inúmeros conteúdos os canais da renco químicos tem diversos filmes os canais da bralimp equipamentos as nossas mídias sociais tem diversos filmes com milhares de visualizações e que podem ajudar você a se capacitar melhor ok o importante dentro do nosso segmento a limpeza profissional quando um cliente ou um usuário ele compreende o conceito da limpeza profissional por exemplo o mop líquido a ergonomia o balde de duas águas uma água limpa e uma água com solução química o cabo de um metro e quarenta para que você não mexa no no pano de chão contaminado com as suas mãos perto do seu rosto quando ele compreende esse conceito ele passa a compreender os conceitos subsequentes o mop pó a limpeza de vidros ele passa acreditar que ter procedimentos adequados é uma vantagem para a empresa dele e para a vida dele e com isso nós que somos consultores de performance nós otimizamos a produtividade os resultados das empresas e dos clientes promovemos economia promovemos saúde promovemos imagem institucional é muito bom você entrar numa empresa e você ver que aquela empresa tem um carro funcional em utilização que a pessoa não está limpando o chão com as mãos ela está utilizando luvas ela está utilizando equipamentos profissionais químicos profissionais isso agrega valor institucional para a empresa e por fim sustentabilidade é muito importante quando eu falo de sustentabilidade eu falo de baixo impacto ambiental mas eu também falo do ser humano quando tratamos de limpeza profissional a questão de sustentabilidade e diminuir o impacto ambiental mas também tratar e valorizar e dignificar o ser humano que atua na limpeza profissional isso é muito importante isso cria uma nova situação de saúde no Brasil e no mundo e nós players desse segmento somos os responsáveis somos guerreiros globais da saúde não esqueçam disso vamos lá para você por exemplo vender mais você que tá ligado à área comercial ofereça kits venda soluções completas de mais fácil entendimento e que facilitem a adoção em definitivo dessas soluções venda melhor gere mais lucro com isso gere mais performance para sua distribuidora ou para sua empresa tá é faça o cross selling que a gente chama a venda cruzada lógico que quando um comprador ou um cliente compra um balde um balde espremedor ele vai usar aquilo com detergente com um limpador com desinfetante se ele compra uma pipó ele já está sujeito a comprar uma pá coletora com uma tampa basculante afinal de contas é perigoso varrer ambiente suspender as partículas para que elas se depositem de novo sobre as pessoas sobre mobiliários gerando danos e prejuízos ao patrimônio e as pessoas faça o cross selling pense nisso aumente o ticket médio da sua venda aumente o mix de produtos oferecido e que faça melhores negócios e contribua positivamente para essa situação atual por exemplo eu falei para gente contribuir positivamente para esses novos cenários nós vimos que o home office ele veio e veio para ficar as pessoas hoje estão trabalhando dentro das empresas e eu participei de uma live em que o gestor me disse que a produtividade não caiu ou seja o trabalho em home office pode ser que ele perdure por um pouco mais de tempo então a como que nós podemos atuar nessa mudança de cenário analise o cenário veja como você pode tirar vantagem disso o home office por exemplo você pode fornecer kits básicos de limpeza e higienização para que as empresas enviem para seus colaboradores cuidando da saúde deles gerando negócio gerando cuidado entre a empresa e o seu o seu colaborador já vi muitas empresas no mundo criando assinaturas de kits de produtos para mandar por exemplo para pessoas do uso residencial onde a pessoa não tem que se preocupar em achar um determinado produto ou seja a necessidade dela básica mensal semanal quinzenal vai ser satisfeita através de uma assinatura e isso vai dar oportunidade para você para você aumentar o relacionamento e fidelizar a esse relacionamento comercial com ela ok é vamos lembrar você pode separar por exemplo um kit de produtos para superfícies dentro do lar dentro de pequenas empresas paredes e pisos a vidros e um item por exemplo para a gestão de resíduos um cesto com pedal para prevenir a contaminação do toque das mãos com com os resíduos ou o lixo descartado isso é muito fácil isso já tá na cabeça de todos vamos contribuir nesse novo cenário que estão se apresentando né vamos lembrar que o número grande de colaboradores que foi colocado e pode vir a permanecer trabalhando em casa vai virar um consumidor mais voraz ainda de soluções para limpeza então vamos pensar como podemos contribuir e como atuar nesses novos cenários ok muito se fala sobre e-commerce e sobre marketplaces no nosso caso isso é possível só vamos prestar atenção em determinados aspectos importantes quando você abre um e-commerce por exemplo e o seu site fica lá no ar hoje os consumidores os clientes eles fazem pesquisas muito rápidas de preço de prazo de entrega de frete e você pode nem ficar sabendo disso se você não for competitivo no seu e-commerce se você não for inovador se você não tentar ser o máximo profissional possível você não vai vender tá é agregue valor não venda só preço não venda só o óbvio agregue valor seja inovador tenha ideias positivas atue em alto nível nesse novo cenário tá bom tome cuidado com com fretes formatos porque você não manda qualquer coisa pelos correios tem grandes marketplaces aí que já se recusam a enviar determinados produtos você tem que ter sempre uma solução de logística competente porque você senão você não vai ser competitivo pesos e materiais muito mais proibidos no e-commerce então é hoje nós temos o efeito manada todo mundo no e-commerce cuidado gente analisem com cautela o quadro que se apresenta à frente pare respire e raciocine as ideias estão na sua mente estão prontas para serem plantadas no terreno fértil ok bom se falamos de relevância se falamos de marketing se falamos de mensagem de disseminação de conhecimentos eu sugiro que por exemplo distribuidores ou mesmo clientes finais criem selos que mostrem para os para as pessoas que ocupam os espaços para as pessoas que utilizam os veículos dizendo que aquilo é uma preocupação e em uma das lives eu vi que um grande um grande uma grande empresa de venda online está higienizando os pacotes para que eles saiam limpos é para que eles entrem e saiam limpos de suas instalações isso é um motivo de marketing hoje os consumidores as pessoas que trafegam nos espaços vão dar muito valor a isso você que é distribuidor ajude o seu cliente a mostrar para o segmento para para toda a sociedade que ele sim é uma empresa preocupada com com a saúde de todos então você pode ajudar nisso de ideias colabore seja diferenciado para que você tenha êxito ok já que a palavra de ordem é relevância nós da bralímpia equipamentos da renco químicos disponibilizamos uma série de materiais para que você faça o download em nossos sites manuais de procedimentos explicando toda essa questão da produtividade da ergonomia qual químico de utilizar qual diluição utilizar como realizar uma limpeza tirando a discussão do empírico você pode fazer esse download dos materiais nos nossos próprios sites disponibilizamos mídias sociais posts para que você utilize nas suas mídias sociais vídeos visite os nossos canais no youtube visite o nosso site veja tudo o que disponibilizamos para vocês fazerem negócios num nível diferente lembra relevância é a palavra de ordem no momento nos nossos sites por exemplo você vai poder baixar essas fichas promocionais dos laudos virucidas se você se cadastrar você vai receber os laudos virucidas também para apresentar para sua base de clientes para esses gestores de limpeza das empresas que estão ávidos por conhecimento para agirem de maneira diferente garantirem a saúde estamos nós da bralimpe da renco também sendo relevantes com o mercado por isso inclusive estamos aqui fazendo essa esse esse webinar ok imagens bancos de e-mail entrem no nosso site baixem os conteúdos e disseminem conhecimento essa é a palavra de ordem ok bom se em 2020 nosso castelo de cartas ele foi profundamente abalado não tem problema a vida vai continuar somos fortes quando essa poeira baixar você pode ter certeza que o nosso castelo de cartas vai ser um castelo ainda mais forte um castelo ainda melhor e um castelo mais seguro para a sociedade humana viver ok é eu agradeço a vocês nós da bralimpe equipamentos nós da renco químicos nós estamos à disposição visitem os nossos sites visitem os nossos canais no youtube visitem as nossas mídias disponibilizamos sempre lá conteúdos relevantes de maneira contínua essa é a nossa mais árdua tarefa de manter o mercado informado e atualizado ok é nesse momento eu gostaria de fazer apenas a inserção de mais um vídeo que reputo ser muito importante e diz respeito a todos os profissionais do segmento de limpeza profissional é eu peço por favor que soltem um vídeo de agradecimento a todos os profissionais da limpeza e hoje mais do que nunca a limpeza profissional está em destaque na prevenção da pandemia do coronavírus e na manutenção da saúde de todos os seres humanos e diversos profissionais de todos os níveis atuaram de forma sincronizada e imediata empregando e compartilhando conhecimentos experiências e muita determinação colaboradores da limpeza encarregados gerentes vendedores administradores comerciantes químicos suas ações são responsáveis não só pela manutenção da saúde e prevenção de doenças no brasil mas em todo o nosso planeta cada vez mais interligado hoje cada um desses profissionais tornou-se um guerreiro global da saúde parabéns a estes profissionais nós do grupo bralímpia renco bralix e suas divisões de varejo loucos por limpeza e sua casa agradecemos por seu valoroso trabalho desde que nascemos até o fim de nossa jornada neste mundo a limpeza é fator primordial que afeta significativamente nossa evolução e qualidade de vida é isso pessoal isso é um agradecimento do nosso grupo as empresas do nosso grupo a todos os profissionais ligados ao segmento de limpeza profissional no brasil e no mundo a reverberamos esse vídeo em todas as nações que estamos presentes em espanhol em inglês e nos sentimos muito honrados em pertencer a esse segmento para terminarmos eu vou responder algumas vamos responder algumas perguntas feitas pelos espectadores em e através da nossa plataforma a primeira delas diz respeito a obtenção de laudos virucidas em laboratórios reblados e ou não ana trabalhe e andré senhora fernandes como podemos responder isso para essa pessoa que fez a pergunta por favor oi pessoal então é sobre réblas réblas é um credenciamento do laboratório no ministério da saúde na anvisa não se trata de um laboratório reblado porque foi um laudo feito pela universidade estadual de campinas a unicamp pelo instituto biológico não existe hoje no brasil nenhum laboratório que faça laudos virucidas então nós buscamos essa tecnologia com a universidade com a universidade da unicamp estadual de campinas porque eles estavam trabalhando com o ministério de tecnologia de desenvolvimento de tecnologia um grupo de várias universidades a usp também estava envolvida nesse trabalho fazendo os testes rápidos para detecção e diagnóstico do coronavírus em humanos e também validando todos esses processos era a pandemia a pandemia veio de uma vez né como uma avalanche e para trazer mais segurança para os nossos clientes nós e outras indústrias também procuraram fazer esse esses laudos então o laboratório não é reblado por se tratar de uma universidade é um laboratório universitário mas que segue todas as regras todos os parâmetros é um laboratório de grau 2 também tem um laboratório de grau 3 no mesmo instituto inclusive todas essas informações a gente passou num vídeo que eu fiz uma entrevista com a doutora clarice arnes que a médica a médica veterinária titular virologista do instituto biológico do unicamp convido vocês a assistir tá lá no nosso youtube tá bom eu vou continuar com as perguntas que vieram a partir da nossa plataforma uma pergunta foi qual o produto mais indicado para higienização de carrinhos de supermercado andré bom é dentro daqui da nossa apresentação a gente colocou o mirax s ou até o mirax a no caso esses dois produtos eles equivalem são semelhantes a mesma matéria-prima na mesa concentração que a gente está utilizando mais até no vídeo a gente indica o mirax s ou mirax a geralmente o mirax a porque já tem ali a especificação é indústria de alimentos e afins e em supermercados é necessário o uso do atp para mostrar eficácia na verdade o atp como bem dito aqui ele ele é utilizado muito muito pra aqui no brasil para checar a limpeza hospitalar é um equipamento que ainda é muito caro é mas lá fora ele já é utilizado até para checar limpeza de escolas de carteiros escolares é onde as crianças têm contato então pode ser que no futuro próximo nós passamos a ter esse equipamento aqui também para checar a limpeza supermercado em açougue em padaria só que é uma tecnologia que ainda tá vindo então nós é importamos esse equipamento para poder fazer esses testes para validar o nosso produto porque se a gente faz o teste ele dá dá uma pontuação ruim nós vamos entender qual o produto utilizado qual a diluição utilizada e qual equipamento utilizado para ir poder melhorar esse resultado final é complementando um pouquinho o que o andré falou sobre sobre os a ferramenta de atp né a gente trouxe até porque é um questionamento que a gente tem recebido bastante mas o que vai comprovar eficácia do processo de limpeza dentro do supermercado é o seu processo de treinamento é a validação do seu processo dentro do supermercado uso de produtos eficientes e profissionais e equipamentos preparados para isso então esse conjunto de fatores já vai comprovar eficácia da sua limpeza perfeito a próxima pergunta o vídeo vai ser disponibilizado no youtube vai gente acabando aqui ele já tá disponível para vocês no youtube a desculpa o marketing tá corrigindo aqui amanhã a gente já já vai estar disponível para vocês pelo youtube tá bom é porque utilizar o chefe cloro e o miraxar na mesma situação lá no leque que a gente passou no supermercado andré é na padaria eu dei o exemplo de usar o miraxar e o chefe cloro mas eu tenho dois desinfetantes eu acho que a pergunta veio por conta disso o miraxar ele para balança equipamento bancada ele só desinfeta o chefe cloro ele limpa e desinfeta eu preciso enxaguar então ele é um sabão também ele tem ação de detergente e ação de desinfetante então ele é um detergente corado ele tem ação do cloro para desinfetar mas ele tem ação do do detergente também então é no caso do miraxar você só tem ação é desinfetante então eu preciso fazer uma limpeza prévia se eu não fiz a limpeza e virar direto com o miraxar e não vai ser efetivo essa desinfecção o chefe cloro é para lavar principalmente o piso e bancadas aquelas placas de ps onde se corta a carne aí eu posso usar o chefe cloro para manter limpo no caso com o tecido não tecido ali fazer a limpeza superfície aí eu mantenho limpo com o miraxar sim até porque o chefe cloro é a base de cloro né tipo clorito de sódio então é para fazer essa manutenção ele vai liberar o cheiro também né andré não dá para ficar passando ali na balança todo o tempo de funcionamento da padaria aí a gente já indica o miraxar existe a possibilidade dos alimentos serem contaminados com a aplicação dos produtos exemplo pão na padaria frutas e verduras no mercado esse produto não é para ser pulverizado nessa área ele vai ser limpo as superfícies a bancada onde vai ser manipulado ele e no caso quando eu utilizo um produto que necessite de enxágue eu vou enxaguar mas por exemplo lá onde está o pão eu vou limpar lá onde o pão vai ficar vou tirar o que tiver que tirar e aí eu vou colocar o pão então o pão não tem contato direto com o produto eu não borrifo o produto nessa área eu só aplico com o tecido não tecido é importante proteger os alimentos né retirar os alimentos dessa superfície antes de aplicar qualquer produto desinfetante qualquer produto tóxico né é vamos ver mais uma pergunta aqui é qual o produto indicado para limpeza em creches com crianças de 0 a 4 anos nós tivemos exemplo nós fomos na casa rope que é uma casa que cuida de crianças com câncer e tem um parquinho como se fosse uma creche então é nós fizemos a limpeza lá toda com o mirax s é porque tem essa parte que parece uma escola uma creche tem a parte hospitalar então com um desinfetante só nós conseguimos fazer limpeza de toda a superfície inclusive os brinquedos onde as crianças iriam tocar depois escorregador equipamentos ali que de plástico né que são materiais que as crianças pegam na mão mesmo e é nós passamos o mirax s ele é eficiente não é tóxico não não fica esse residual dele da pessoa tocar depois que você fez a limpeza não vai agredir ou não vai ter nenhum tipo de irritação dérmica para as crianças que vão estar nesse ambiente sempre né se você for fazer uma aplicação com pulverizador não pode ter criança nesse momento depois não tem problema nenhum é é isso aí pessoal é até por conta do tempo nós vamos responder até se tiver mais algumas dúvidas a gente deixa disponibilização dos nossos contatos e os nossos materiais exatamente obrigada boa tarde pessoal muito obrigado pela atenção até o próximo webinar nos vemos lá E aí E aí E aí E aí E aí